Tudo bom, pessoal? Parado aqui no Plaza, porque tá um trânsito absurdo na avenida lateral ali. E eu resolvi contar essa história aqui pra vocês. Eu tô com a câmera aqui dentro do carro, resolvi gravar pra vocês pra ver se dá uma aliviada no trânsito ali, porque a coisa ficou tensa. Eu falo pra vocês, Texas não é lugar pra folgado. Se você não tem essa cultura dentro de si, melhor ir pra outro estado, porque aqui é complicado esse tipo de coisa. Eu morei bastante tempo na Flórida, muitos anos, e eu lembro lá atrás, uns 8, 10 anos atrás, eu gravei um vídeo falando que era muito estranho, porque na Flórida todo mundo adorava buzinar, né? Qualquer coisa, você parava no farol, buzina na mão. Eu até brincava com alguns amigos meus, qual era a maior velocidade do mundo, e todo mundo falava, não, a velocidade da luz. Eu falo, não, não é, não é, porque não dá tempo da luz, do farol acender, alguém já tá buzinando. A velocidade mais rápida do mundo é a buzina do carro de trás. E, enfim, aqui é muito raro acontecer isso, né? Muito raro, muito raro. Eu, você ouvir buzina aqui, pelo menos na região onde eu ando, é muito difícil. Downtown, região de Katy, Sugar Land, Woodlands, é muito difícil você ver esse tipo de coisa. Mas acontece de vez em quando, né? E o que que aconteceu? Eu tô tendo um congresso num hotel ali na frente, eu tô indo pro estúdio, tô no finalzinho aqui do meu período de reclusão pós-Covid aqui, né? Então, já, graças a Deus, já tá bem melhor, minha garganta já tá bem melhor. Tô com a máscara ainda aqui do lado, porque se eu saio do carro no período que eu saio, no trâmite, né? De sair do carro e entrar no estúdio, eu ando de máscara por causa das pessoas. Passo álcool na mão aqui, eu ando sempre com um desse aqui dentro do carro, com álcool. Então, sempre que eu vou me movimentar, eu passo e vou. E o que que aconteceu? Por causa desse congresso de medicina que tá tendo no hotel ali na frente, a rua aqui, ela tem duas faixas e mais uma faixa extra, que é onde as pessoas param o carro, né? Então, a polícia tirou todos os carros ali, pra dar acesso à fila pra quem vai entrar no congresso, não atrapalhar trânsito, super bem planejado, tudo direitinho. Só que, mesmo assim, tava trânsito, né? Está trânsito. E tinha uma mulher no carro de trás, de mim, que tava buzinando bastante, né? Cada vez que andava um pouquinho, ela já metia a mão na buzina. Andava um pouquinho, ela metia a mão na buzina. Andava um pouquinho, ela metia a mão na buzina. E a gente via, assim, pelos traços dela, parecia hispana, né? Ela tinha traços de hispana. E eu acho que ela devia estar com pressa pra alguma coisa, mas, assim, a pressa é problema dela, não é dos outros que estão no trânsito, né? Se você entender que o texano gosta muito do espaço dele e respeita muito aquele espaço dele, você vai se dar bem aqui, senão você vai ter muitos problemas. O que aconteceu? A mulher tava buzinando muito, eu saí pra faixa da direita, deixei ela passar, ela ficou do meu lado. Tudo certo. Ela começou a buzinar pro cara que tava na frente. E na minha frente tinha uma F-150 Raptor, tá? E a gente via que o cara, chapéu de cowboy, típico texano, né? Ela buzinou uma vez, eu vi que o cara não gostou, porque ele não tirou o pé do freio. Ele deu uma segurada no trânsito. Pra mulher se ligar que não tinha como ele andar, ele ia andar cinco metros e ia parar de novo, né? A mulher tava lá. Ela meteu a mão na buzina e segurou. Na hora que ela meteu a mão na buzina e segurou, o cara engatou ré e trepou no carro dela, tá? E foi uma batida bem considerável, porque abriu os dois airbags da frente dela e o espelho retrovisor direito dela bateu no vidro do meu carro. Até tá a marca dele aqui, eu vou passar uma massa pra ver se eu tiro essa marca aqui de branco que tá no espelho, no vidro do meu carro aqui, ó. Enfim, ficaram os dois parados ali. E na hora que abriu o farol, o cara foi embora e deixou a mulher ali reclamando, chorando os dois airbags abertos, né? Com certeza não machucou a mulher, porque você via nitidamente, ela desceu ali e saiu gritando primeiro, depois que ela ficou chorando. Quando o cara foi embora, aí ela ficou chorando, né? Então, obviamente, esse cara aí vai acabar tendo aí um problema, porque possivelmente alguém vai... Se ela tinha uma dash cam, aquilo ali ficou filmado, mas não vai ter testemunha nenhuma, porque todo mundo foi embora. Todo mundo que tava ali foi embora, inclusive eu, né? Eu falei, ah, deixa essa louca aí se entender com o processo aí dela de cobrar o que aconteceu. Ela bateu atrás, então possivelmente a seguradora dela... Na verdade, ela bateu atrás, não. Bateram na frente dela, né? Então, ela vai ter que explicar isso aí pra seguradora e sem testemunha vai ser difícil fazer. Isso era uma coisa meio que prevista que iria acontecer em algum momento no Texas, né? Eu, obviamente, não colocaria meu carro em risco e muito menos colocaria a vida de alguém em risco pra fazer um negócio desse, mas pode acontecer, tá? Então, lembrem disso, deixo essa história aqui pra vocês. Aconteceu agora, 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 faz um minuto. Deixo essa história aqui pra vocês, pra quem pensa em morar no Texas, pra quem pensa em vir pro Texas, lembra sempre do que eu falo pra vocês, tá? Texas é bem diferente de Flórida. Não dá pra você achar que aqui o texano vai ser simpático com esse tipo de atitude. Você não vai ver ninguém gritando no trânsito, você não vai ver ninguém buzinando, fazendo escândalo, xingando. Mas, se você vir, pode ter certeza absoluta que logo ali na frente essa pessoa vai encontrar alguém que não vai levar muito na boa a atitude e vai retalhar, tá? É isso. Deixa aqui escrito nos comentários o que você acha desse tipo de atitude, o que você acha é desse tipo de cultura. E se você já viu alguma coisa parecida com essa, e você que tá aí na Flórida, escreve aqui como é que tá na Flórida. E muita gente, quando eu falei que na Flórida as pessoas adoravam buzinar, fui super criticado, disse, não, o americano não buzina. Na Flórida ninguém buzina. O que menos tem na Flórida é americano. Então, escreve aqui, se aí na Flórida ainda continua essa mesma história de gente buzinando, xingando, dirigindo que nem louco no trânsito, fechando, jogando carro em cima. Eu lembro que eu contei até uma história de uns haitianos que aconteceu comigo também isso, eles estarem no carro da frente na rodovia ali na I-95, eles simplesmente meteram o pé no freio pra eu bater atrás. Graças a Deus meu carro tinha o sensor de freio, o carro freou sozinho, senão eu tinha batido atrás pra eles cobrarem seguro e receberem a indenização aí, né? Então, contem aqui embaixo se isso ainda tá acontecendo por aí. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.